Deixa eu testar, quero fazer limite Deixa eu tocar, socorro, só me assisto Eu nunca paro, só porque eu não insisto Deixa eu testar, quero fazer limite Deixa eu tocar, socorro, só me assisto Deixa eu testar, quero sentir Deixa eu testar, quero fazer limite Deixa eu testar, quero fazer limite Deixa eu testar, quero fazer limite Comecei pra te vestir, ainda não sei Só ela que sabe, faz assim Tira sua calcinha, tira sua calcinha, tira sua calcinha Deixa eu testar, não sou fácil, mas só você sim Deixa eu testar, como você gosta, me machucar Eu posso te fazer sem hora pra rolar E na pulga dela se entrega de volta Deixa eu testar, não sei, mas só me machucar Deixa eu testar, só beleza, quero incórdia Deixa eu testar, só beleza, quero incórdia E não me faz só, que você não faz Se quiser te fazer limite, não sei quem você tá Deixa eu testar, quero fazer limite Deixa eu tocar, socorro, só me assisto Deixa eu tocar, só poder me assistir Deixa eu tocar, só poder me assistir Deixa eu testar, não sei o que eu estou A casa, na cidade, nossa vacina A nossa facção, é que vem lá você viver E aí, cara, 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 como você vai? Viva essa forma, eu faço duro de ser nós Não, 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 não vai ver se pegar tudo Eu já que sou te ensinada, não sei que não se não é mais Eu já fui com um sonhamento Seja feita, isso é o rejeição, te ringrares Desagir é tudo que é incómodo, me faz só que você faz Se eu quiser, tu fôs des genôs, eu sei que você pode Oh Tchau, tchau.